Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você que está aí do outro lado presta atenção na dica do mês de janeiro Sazon, promoção de férias para sua mãe Este mês Sazon vai dar um descanso para sua mamãe e premiá-la com um micro-ondas E para concorrer é muito fácil Você vai enviar uma foto criativa preparando o seu prato Aquela comida gostosa que a família toda adora Com um dos temperos Sazon, um dos sabores dos temperos Sazon Para o WhatsApp que você está vendo aí na sua tela, viu? E a foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo micro-ondas E tem mais, não deixe também de enviar as suas fotos todas as semanas Sabe aquele prato que você prepara junto com a família, gostoso Todo mundo reunido ali ao redor da mesa? Tira uma foto, coloca Sazon na foto, tem que estar lá Sazon carne, Sazon frango, Sazon salada Qualquer Sazon que você tenha utilizado na sua refeição Faz a foto e manda para o WhatsApp Sazon Que a foto mais criativa e a melhor foto da semana Vai ganhar também uma cesta com kits dos produtos da Ginomoto Além de Sazon, tem azeite, tudo isso para dar aquela incrementada no seu prato Já sabe, hein? Sazon, pode variar? Pode repetir 11 horas e 39 minutos Você que tem do outro lado tem ganhadora Aqui também a ganhadora da semana Olha aí a ganhadora da semana Da Sinete Da Sinete Gomes lá do Jorge Teixeira É frango, é? É frango, gente Olha Da Sinete fez caprichado aí o prato, né? Da Sinete Só faltou mandar uma marmita para a gente O almoço, acho que não Olha aí Deixa eu calmar aí que a gente conversa já já Olha, a da Sinete mandou um frango espetacular Tenho aqui E você que tem do outro lado já sabe que a da Sinete Vai vir buscar a cesta dela na segunda Da Sinete, nega Fostitu, viu? Fostitu que levasse Não está certo o português, mas a gente tira onda assim mesmo 11h40, vamos lá minha gente Você que está aí do outro lado Vem para cá, André André, isso, vem André Tudo bem? Tudo bem, Márcia Tu chegou muito perto Afasta um pouquinho, só um pouquinho Isso aí, pronto Ah, mas está longe demais agora Não, só mais um pouquinho Longe? Isso, aqui assim Mais para trás, olha Está vendo ali a tela, olha Isso aí Aí, fica quietinho Fica lindo aí, fica lindo aí Tudo bom, André? Tudo bem, Márcia E essa becha toda Eu tinha que falar dela É você, né? É para mim Eu queria fazer o cabelo assim Mas ele não deixa essa coisa ali atrás Eu vim com o cabelo todo enrolado Não faz, gente Só se a gente olha assim, admira e fica na nossa Não tem jeito Obrigado O André Risse, ele é diretor da peça do espetáculo Plufit, O Fantasminha Isso mesmo Como é que é essa peça? Eu estava lendo aqui mais ou menos o release dele Sim Da peça, conta a história de um fantasma que tem medo das pessoas Tem medo de gente Porque a única pessoa que ele conhece, que é gente, parece que é meio má, né? Sim, na verdade, geralmente a gente vê pessoas com medo de fantasma, né? E essa é completamente o contrário Ele nunca viu gente Ele vive com a mãe, que também é uma fantasma no sótão, né? E com o tio Gerúndio também, que é irmão da mãe Que é um preguiçoso, né? Que só fica dormindo Aí o que acontece? A primeira pessoa que vai parar no sótão é um vilão, que é o capitão perna de pau Ele sequestra a Maribel, que é uma menina super dócil, super gentil E conhece o Plufit Ah, ele sequestra a Maribel e leva para o sótão para deixar a Maribel lá no sótão E procurar o tesouro que ele quer roubar E procurar o tesouro Gente, olha só aqui, toda a trupe aqui, olha Todo mundo que você está vendo aí, que é uma apresentação, infelizmente vai ser só amanhã, né? Só amanhã André E são dois horários, é de três horas da tarde e seis horas da tarde Isso mesmo Lá no Teatro Manauara Tem um filme que eu assisti, que foi o filme Os Outros, com a Nicole Kidman Sim Tem mais ou menos alguma referência desse? Nenhuma A única coisa que tem é que são fantasmas também Porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso Porque eles não sabiam que estavam mortos Sim E eles estavam com medo do que eles diziam que eram fantasmas Mas não eram fantasmas, eram pessoas vivas, né? Não, é completamente diferente Ainda bem, porque é assustador aquele filme E é muito mais generoso, é uma peça muito mais tranquila e mais leve E passa lições, né? Muitas, muitas Respeito, tolerância, amizade, aceitar as diferenças, né? É uma peça que retorna os valores que a gente costuma perder, né? Quando vai crescendo E que todas as crianças costumam ter As crianças sempre dão exemplo para os adultos Nós é que não aprendemos a ouvi-las, né? E a prestar atenção nas crianças E o Plouft é uma fantasia criança? Ele é um fantasma criança Que tem esse... aí ele começa a fazer amizade com a Maribel Com a Maribel Ele não tem medo da Maribel, a Maribel não tem medo dele, que é uma coisa rara Ele, já que ele tem medo de gente A Maribel é a única pessoa que ele não vai ter medo Que ele não vai ter medo Aí é que eles vão aprender Um com o outro Vai aprender aí, vai passar essa lição para a plateia Essa lição da gentileza, da amizade Que ele ajuda a Maribel a se livrar do perna de pau A recuperar o tesouro Que não é um tesouro ouro É outras coisas Não conta Não conta Só amanhã Quem quiser ver vai ter que ir lá no Teatro Manauara Mas é um tesouro Mas é um tesouro São outros valores Não é um tesouro aos olhos do pirata Não É um tesouro aos olhos da Maribel E não pode dizer Não vou Só para você Olha, gente O pessoal que está em casa Nós temos quatro ingressos É isso, diretor? Nós temos quatro ingressos aqui para sortear hoje E o que é que você... Essa parte é mais legal O que é que você vai ter que fazer para poder levar essas quatro entradas? São dois ganhadores Cada ganhador vai ter direito a um acompanhante É isso, diretor? Você vai ter que fazer uma foto de fantasma Olha Pega a minâncora da tua mãe que está guardada há muito tempo Pasta de dente Pasta de dente Mas não deixa cair no olho Não, por favor Dizem que minâncora é bom para a pele Não sei Olha, ele está dizendo que entregou a idade Ele também falou minâncora aqui Ele também sabe Não, minâncora é coisa antiga É coisa antiga Pasta d'água Pasta d'água Minâncora é pasta d'água? É a mesma coisa? Pasta de dente O que é a pasta d'água? Não, é diferente É outra coisa Ou tinta guache assim, branca também Eu acho que ele está com tinta guache Não Não, não, não Maquiagem, né? Não, é um fantasma de verdade É um fantasma de verdade Você até assustou com ele quando você viu Eu me assustei mesmo Quando eu olhei Eu quase que eu voltei Eu voltei e não fui mais Então o que vai acontecer? Você que está em casa Vai se vestir de fantasma A Ingrid não vale A Ingrid não pode participar da promoção Vai se vestir de fantasma Vai passar alguma coisa branca no rosto Cuidado com os olhos Pelo amor de Deus Não vai comer tal Com essas coisas Por favor, gente Tá? Pega um lençol Sei lá, dá um jeito Faz uma foto Com o programa no ar Presta atenção Faz a foto Imitando ali Pode ser o programa no ar não, né? Não pode não dar tempo Para todo mundo se organizar, né? Pode ser fora do ar também Não tem problema não Faz a foto e manda para o nosso WhatsApp O 991537959 Tu tem que estar de fantasma Pede ajuda do pai Pede ajuda da tia Do tio Não sei Dá um jeito Vai atrás da minâncora A pasta d'água A pasta de dente A pasta de dente Talco Nívea Pode ser uma mamada não, né? É, isso aí Então o melhor fantasma vai ganhar o ingresso Dois fantasmas nós vamos escolher São quatro ingressos Nós vamos escolher dois fantasmas Um fantasma vai ganhar um par de ingressos Para poder levar um acompanhante E o outro também Então presta atenção aí, tá? Então olha só Plufe-te Plufe-te O fantasma Vem pra ver Me segue Vem cá Desculpa Não sei que não E aí Olha só gente Você que tá aí Doutor Minha pessoa brinca tanto, né André? Que até te confunde, né André? E você que tá aí do outro lado Olha só O que a gente vai estar preparando para você Porque hoje é sexta Presta atenção Lá vai Bom dia Como você se chama? Plufe-te E você? Eu sou a Maribel Você é gente, não é? Sou E você? Eu? Eu 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 sou fantasma Eu sou fantasma Mamãe também é fantasma Mas é fantasma mesmo? É Claro Ora Você queria que ela fosse peixe? Engraçado De você eu não tenho medo Engraçado Nem eu de você Então A sua mãe também é fantasma? Claro E moro aqui também com o tio Gerúndio Ele é fantasma de navio Fantasma de navio? É Do navio fantasma Ele trabalhava a berça Assim ó Você daria um ótimo marinheiro Será que o seu tio Eu acho que eu não posso contar isso? Porque vocês tem que ir no teatro amanhã? Isso é verdade Não é mesmo? É Venham ao teatro Venham Amanhã, viu? É Que horas que é? Qual o horário? Às 15 horas E às 18 horas Isso aí Que show Ele me assustou Verdadeiramente Viu, né gente? Porque ele chegou aqui Pode pegar aqui, por favor Ah, ele dá da zilapela Tá, desculpa Pega, passa pro diretor O Plouft Que quem faz aqui é o Michael Francelino E essa aqui é a Maribel Que é a Giovanna Federzoni Isso Como é o teu personagem? Michael Ah, ele é uma delícia de fazer, né? Uma criança Todo mundo tem uma criança dentro de cada um, né? E assim, o Plouft é um presente É uma delícia brincar com os doenças de voz Corpo, forma E contrassinar um com o outro Porque é uma brincadeira Todo momento os dois estão brincando Tem a parte da descoberta Ele toca, ele vê se é de verdade E ele, tudo é novo pra ele Então conforme vai desenvolvendo Ele vai gostando Ele vai querendo mais e mais Curioso, né? Curioso Como as crianças são Sim E Maribel, como é que é? Maribel é a personagem, né? A Giovanna é ela, né? A Giovanna, como é que é fazer essa peça Fazer essa personagem? É maravilhosa Porque eu já fiquei arrepiada E olha que a gente vê ali Mas o teatro é muito emocionante, né André? Então a gente vê tudo isso aí A gente já se emociona E fazer teatro infantil é muito gostoso Porque as crianças são muito receptivas Então você se joga E elas vêm com você É muito gostoso É muito bom O teatro é muito bom E as crianças participam junto Mesmo Interagindo Interagindo Realmente É uma oportunidade muito generosa, né? E genuína, né? É genuína Que show Que show Olha, dois horários Três da tarde Seis horas da noite Lá no Teatro Manauara, tá? Quem quiser comprar os ingressos Tem que acessar Tem que acessar www.ingresse.com Você tá acompanhando aí na tela Ingresse.com E também pode comprar lá na bilheteria do Teatro Manauara Telefone pra contato Pra você que quer informações 982-82-8090 991-124403 Você que tem do outro lado Não se esqueça De que pra participar A gente tem quatro ingressos Dois pares Pra você que tem do outro lado Aí o Plouft já tá aqui dando uma ideia De como é que é a foto Tem que ser mais ou menos assim, tá bom? Pode ser assustando alguém de novo Também em casa Não tem problema nenhum É uma coisa assim, né? Pega alguém com soluço Já assusta logo também Tira a foto na hora Tira a foto na hora E manda pra cá Pra poder ganhar Reitera Já tem foto? Tenta puxar alguma pra gente mostrar Coloca aí a foto Já tem foto Olha aí Eita Vai Aê Esse aí É um aplicativo, hein? Esse Olha esse da minha Com tomando café Tá tomando café Tá ótimo Fiquei meio assustada com esse daí Viu, minha gente? O lençol foi, caiu bem O lençol foi, caiu bem Faz o convite aqui, por favor De novo, André Convida todo mundo ali Vai Amanhã, gente Dia 21, sábado Às 15h às 18h Plouft o Fantasminha No Teatro Manauara Que fica no Shopping Manauara Gente, vem descobrir Essa aventura subfantasmagórica E vem ser conquistado Pelo Plouft e pela Maribel Amanhã, hein? Muito show Eu adorei Eu adorei E aí você que tá aí do outro lado Já sabe o que vai fazer, né? Obrigada, viu André? Eu que agradeço, Márcia Obrigada Obrigada, Maribel Olha, só que Olha, balança safona Vem logo pra cá Sabe qual foi a alternativa Que ele achou? Por favor, não dançar nada Disse que é pra vocês ficarem aqui Também comigo dançando Vai todo mundo pra cá Vem pra cá, balançou Vem pra cá Que a gente tá ao vivo Vem pra cá Vai todo mundo dançar comigo aqui Vai ter que se virar, né gente? Gente, eu quero agradecer A gente manda essa ajuda Que vocês estão me dando De dançar junto com isso A gente quer pra tirar um pouco A minha atenção de mim Já tava combinado, né? Já tava combinado É pra mim, tá? Mentira Vocês nem sabiam Mentira Vem, gente Mas Toma Aqui Isso Pode vir, banda A gente dança, hein? É, vocês vão dançar? A gente Vocês dançam? Mais ou menos? A gente arrisca, né? Forró Essas coisas Xande Gostou aqui da encenação, Xande? Show de bola Eles Fala no microfone, tá? Maravilhoso, né? Maravilhoso Porque teatro sempre é bom, né? Sempre é bom E essa loura linda que tá contigo? A minha nova parceira de palco Aí Eide Dixon Nome? Eide Dixon Hã? Eide Dixon Eide Dixon, tudo bem, Eide? Tudo ótimo, meu amor Estava assistindo aqui Vocês têm filhos? Eu tenho Tenho filhas Eu tenho quatro meninas Tem quatro meninas? Isso Todo mundo amanhã no Teatro Manauara Vou levar todas as quatro Vai levar todas as quatro Vai assistir Elas vão tirar foto depois com o clube Também Olha aí Já ganhou a foto dos bastidores Maravilha, maravilha Tudo certinho? Tudo Bora cantar? Bora A gente vai cantar aqui Vai fazer passagem de bloco A gente vai pro intervalo E eu convidei, claro, o pessoal da companhia aqui Pra poder dançar comigo Porque o Ivan já reclama, cara É uma coisa assim, terrível Vambora cantar muito Porazão O Alas da Safona Aqui no programa da comunidade Porque hoje é sexta Sucesso no longo do balanço da safona Mulher traída é igual a pistola carregada E mulher traída é bem mais perigosa Ela é perigosa Bem mais Mais do que pistola carregada Se liga no papo Tem que ter cuidado Que mulher traída Você tem que ter medo Tem que ter medo Tem que ter medo Papão na camisa Chupão no pescoço Cabelo no carro Tudo isso tem um preço Tem que ter medo Tem que ter medo Então vamos lá Trave o celular E os contatinhos Não vai vacilar Pra ela não pegar Mulher traída é bem mais perigosa Ela é perigosa Bem mais Mais do que pistola carregada Se liga no papo Tem que ter cuidado Que mulher traída Você tem que ter medo Tem que ter medo Tem que ter medo Batão na camisa Chupão no pescoço Cabelo no carro Tudo isso tem um preço Tem que ter medo Tem que ter medo Então vamos lá Trave o celular E os contatinhos Não vai vacilar Pra ela não pegar Mulher traída é bem mais perigosa Ela é perigosa Ela é perigosa Tem mais Mais do que pistola carregada Parará Pararapapam